Oura, mas essa mulher come, meu Deus do céu! Está exagerado demais, né? Oura! Minha irmã deixa pros outros, minha irmã. Eu não vou comer isso aqui tudo, não. Oura, bichona que come, menina. Deixa isso exagerado, quer exagerado. Ainda tá faltando uns meninos. Eu sei! Oura, meu Deus do céu! Oura, comer a galinha tolhinha! Oura! E aquelas bananas lá, pra que é? Pra botar aqui, assim. Meu Deus do céu, mas essa mulher come demais, menina. Meu Deus, deixa eu comer isso, né? Olha o pessoal que estou comendo isso agora. Em cima da mesa, a aveia suja. Não precisa de ver a mesa o que que tu quer com a mesa. A ura, meu irmão. Ou ela abre as panelas tudo, gente, olha. Como é que eu vou botar a mesa na panela? Por isso que essa mulher é gordinha, meu povo amado. Essa mulher come demais. Meu Jesus Cristo de Deus. Essa mulher come demais, menina. E mais a farinha. Mais a farinha. Eu vou deixar de não comer agora. Só porque tu está filmando para dizer para o pessoal. Deixa para os meninos. Eu não almocei não, também não, meu irmão. Tu quer comer a comida sozinha. Tá aí.